Nos últimos dias, o Mapaense foi surpreendido por uma onda de fumaça e de queimadas. E no programa Equinócio Verdade de hoje, vamos discutir sobre esse tema. De onde vem tanta fumaça? A resposta você vai saber agora no Equinócio Verdade. Para combater os focos de incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar deflagrou a Operação Amapa Verde. De acordo com o Coronel Veríssimo, comandante do Corpo de Bombeiros Militar, mais de 600 pontos de incêndios já foram combatidos em todo o Estado. Aqui nesse mapa, a gente vê os locais onde está tendo os focos de incêndio no Estado. E a gente aqui está funcionando, a gente monitora tanto o incêndio como as diversas situações de emergência que está ocorrendo no nosso Estado. Então, a gente tem aqui, além dos focos, a gente também está monitorando a questão das situações de emergência. Estiagens, os incêndios, a questão a gente está passando também daquela situação de emergência. Lá no Epoca, com relação à Praga da Mandioca. Então, aqui a gente reúne todas as informações e também as respostas que estão sendo dadas. Comandante, aqui a gente observa que existem uns pontinhos vermelhos espalhados pelo mapa. Explica para a gente o que significam esses pontos. Esses aqui, em vermelho, são justamente incêndios que estão acontecendo. Então, a gente tem diversos pontos. Esse maior aqui, justamente no lado oeste do Lago Piratuba, essa é a reserva Lago Piratuba. E ele está caminhando aqui. Só que a gente observa que grande parte dele vai conseguir ser contido pelos lagos e rios que tem lá na região. Só uma frente dele que a gente viu que precisa fazer uma trincheira para conter esse fogo. Desde o mês de outubro, o incêndio atinge a reserva biológica do Lago Piratuba, na região leste do Amapá. O fogo é de forma subterrânea. Por conta disso, desde o início de novembro, brigadistas do UCMBio cavam trincheiras no entorno da reserva. Nossa equipe começou a estratégia de combate aqui em campo, efetivamente, no dia 2 de novembro. Então, hoje é o terceiro dia de ação de combate. E o trabalho está rendendo bem. Aqui a gente tem um incêndio subterrâneo, a propagação predominantemente é subterrânea. Então, para isso, é necessário executar linhas de controle para interromper o combustível. A gente não consegue fazer um combate direto nesse tipo de incêndio. Então, a técnica mais efetiva nesse caso é a remoção do combustível. Nesse caso, o combustível é a matéria orgânica que está no subsolo, que é conhecida como turfa. E essas turfas têm uma grande quantidade de carbono e, na hora que elas são queimadas, elas emitem para a atmosfera uma enorme quantidade de carbono. Então, o impacto desse incêndio, por mais que ele tenha uma propagação lenta e as áreas queimadas não sejam tão extensas quanto incêndios de propagação predominantemente superficial, eles têm um impacto gigantesco pela emissão também de carbono e pela localização. A reserva fica localizada entre os municípios de Amapá, Tartarugalzinho e Cutias. A área atingida pelo incêndio é de mais de 14 quilômetros de extensão e ameaça animais e fazendas da região. Atualmente, o ICMBio, IBAMA e Corpo de Bombeiros Militar trabalham no local com apoio de um helicóptero da Marinha do Brasil. É muito importante a gente ressaltar que a maior parte dos incêndios que acontecem nessa região do Amapá, eles se concentram no entorno da reserva, na região oeste, no limite oeste da reserva biológica do Lago Piratuba. E a grande maioria desses incêndios tem início no entorno e depois eles se alastram para o interior. Então, essas comunidades, essas populações que residem nessa região, fora da reserva, são as que mais sofrem com esses incêndios. A quantidade de fumaça é muito intensa, esses incêndios são de difícil controle apesar de propagação lenta e eles costumam perdurar toda a estiagem desde o dia que eles se iniciam, porque se não houver combate, só a chuva em grande quantidade para controlar, para extinguir um incêndio subterrâneo. Então, essas pessoas que moram nessa região, elas são submetidas a uma grande concentração de fumaça. Isso, além de trazer problemas respiratórios, principalmente para crianças, idosos, também as pessoas reclamam muito que não tem nem como secar as roupas nas casas por conta da fumaça que circula nas comunidades, nas cidades. Cotias é uma cidade que tem sofrido bastante também com essa fumaça intensa, Lá está localizada a sede da Reserva Biológica do Lago Piratuba, mas são muitos incêndios próximos. Os incêndios, a gente tem incêndio na reserva, mas a gente tem muito mais incêndio fora da reserva. E esses incêndios tendem a se alastrar, então a gente precisa da cooperação de todas as esferas de governo, tanto federal quanto especialmente estadual, para que a gente controle esses incêndios e também a gente evite que esses incêndios entrem dentro da unidade. Um incêndio florestal também atinge o Parque Nacional do Cabo Orange, na região de Oiapoque. Militares do Corpo de Bombeiros Militar foram encaminhados para o local. Um avião da Força Aérea Brasileira também vai auxiliar nesse trabalho de combate às chamas dentro do parque. A reserva nacional está mais preocupante. Lá tem diversos focos, um próximo ao outro, e hoje está sendo deslocado no helicóptero da Força Aérea um reforço de bombeiros para atuar lá naquela área a partir de hoje, para dar reforço que já existe brigadista lá do ICMBio atuando nesses incêndios. A gente observa também aqui nesse mapa, né, comandante, que existe o vento, né? Esse vento acaba realizando a propagação mais rápido das chamas ali naquela área, né? Isso, isso. O vento ajuda. E a direção dá a noção, né? A direção a gente vê a cabeça do fogo, para onde ele está indo e se está indo contra ou a favor do vento. Nem sempre o fogo se dirige na direção do vento. É o caso do Piratuba lá, pode ver. O Piratuba, ele está entrando na reserva contra a direção do vento, né? Pegou fogo aqui fora e ele adentrou na reserva, mesmo contra o vento, né? Mas a gente está aí, né? Está com muitos focos de incêndio na cidade, no interior. Por isso que muita gente, às vezes, as pessoas falam, Poxa, o mundo não chegou ainda aqui, mas a gente está fazendo o que pode ser feito, né? A gente reforçou as guarnições, tanto em Macapá, como no interior, está reforçada, né, com essa operação. E estamos fazendo o possível para atender, né, todas as ocorrências. E daqui a pouco você vai saber como o Corpo de Bombeiros Militar tem atuado para combater incêndios na região metropolitana do Amapá. Pazagão é uma das cidades da região metropolitana que mais é atingida por incêndios. O Corpo de Bombeiros Militar monitora os principais pontos de queimadas. Como a gente observa no mapa, município de Mazagão, né? Recentemente, Mazagão também foi atingido por várias queimadas. Também aquela cortina de fumaça se formou ali nos últimos dias. E aqui a gente observa que ainda tem alguns focos de incêndio, né? Exato. Ainda tem alguns focos de incêndio. E muitos até em áreas de difícil acesso. Meus ao lado. Para chegar lá é muito difícil. A gente observa que, tipo aqui, está na direção do vento esse foco. E a gente vê que tem um rio. Isso aqui não aparece em todos os rios aqui na frente. Mas aqui a gente vê um. Que isso aqui vai poder ser contido com esse rio. Então a gente observa isso no sobrevoo, como a gente fez lá no... Porque a gente conseguiu observar a dinâmica desse incêndio. Os focos também estão espalhados pela região metropolitana aqui, né? Macapá, Santana e também no município de Mazagão, como já citamos aqui, né? Sim, sim. Como é que funciona o monitoramento nessas regiões metropolitanas, comandante? Bem, a gente também está fazendo o combate nessa região. A gente viu que nas últimas semanas o Macapá teve muitos focos. Hoje já deu uma acalmada. Temos apenas, hoje, 11 focos de incêndio no Estado. Então isso já melhorou. Eu tenho a ideia de se somar de ontem, de anteontem, tinham 70 focos. Então hoje a gente tem 11. Então já melhorou bastante agora esses últimos dois dias. Agora o Corpo de Bombeiros Militar continua aqui com a central de monitoramento, né? A população pode ajudar de que forma nesse trabalho, comandante? Bem, observando, sendo vigilante, não tacando fogo em lixo, assim, sem necessidade, não tacando fogo em terreno para limpeza. Então essas são as principais causas de incêndio que estão se alastrando e perdendo o controle. A gente também vê, além dessa situação mais operacional, lá no Palácio do Governo, ele criou, lançaram um posto de comando, onde as diversas secretarias têm assento lá, que é para as informações do que todo mundo está fazendo. Em tempo real, já. Em tempo real a gente tem controle. Seja a Secretaria de Associação Social, a CAESA na distribuição de água, aí temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, nessa situação lá da Praga da Macaxeira, a Superintendência de Vigilância e Saúde também, manipulando a questão da doença malária, que aumentou bastante no Estado. Então lá a gente tem uma concentração de informações de uma maneira geral. Com o aumento das queimadas, o governo do Amapá decretou situação de emergência. Um dos principais problemas enfrentados é a falta de água potável nas comunidades da costa do Amapá, devido à estiagem e à salinização de rios. Existe uma outra situação de emergência para a situação da estiagem dos focos de incêndio. Só que essas situações têm conexões. Então nós resolvemos tratar todas as emergências. Quais são elas? Primeiro, a situação da estiagem que nós estamos vivendo. Junto com a estiagem, nós temos uma outra situação de emergência, que são os focos de incêndio que quase triplicaram do ano passado para cá. Então esses focos de incêndio, nós temos focos ocorrendo em áreas não protegidas, que são a nossa responsabilidade, e tem focos de incêndio com um grau de importância nas áreas protegidas. Teoricamente, seria uma responsabilidade da União, mas estamos trabalhando conjuntamente. Temos o problema no bailique e no sucuriju da salinização das águas. Então já temos uma forte ação. Distribuição de caixas d'água, distribuição de água potável para beber mesmo, e água para abastecer as cisternas. Estamos implantando equipamentos de salinização através da CAESA. Nos últimos dias, uma pergunta ficou martelando na cabeça da Mapaeça. De onde vem tanta fumaça? A resposta você vai saber daqui a pouco. O Amapá vive hoje um período seco, mais conhecido como período de estiagem, onde os rios secam e as queimadas aumentam em todo o estado. De acordo com o meteorologista Jefferson Vilhena, essa fumaça que domina todo o estado vem das queimadas que acontecem nas ilhas do estado do Pará. A gente está registrando um número muito alto de incêndios e queimadas, e essas queimadas estão provocando muita fumaça nas cidades, a emissão de muitas fumaças. Como a gente pode ver aqui pelo mapa, as maiores queimadas estão se concentrando pelas faixas costeiras do estado, mas esse mapa aqui está mostrando a dispersão da fumaça. A gente percebe que a gente tem aqui do Lago Piratuba e a do Cabo Orange, bastante disperso para dentro do continente. E é isso que acontece com a nossa região. Macapá, Santana e Mazagão estão localizadas exatamente neste ponto. Só que a fumaça que a gente está inalando, ela não vem das queimadas daqui da cidade. Ela vem das ilhas daqui do Marajó, que também estão pegando fogo. Na nossa configuração de vento, essa fumaça é toda levada para o continente, passa por cima das cidades de Macapá, Santana e Mazagão, Larajal do Jari e Vitória do Jari, e todas as comunidades que estão próximas, principalmente às estradas. A gente percebe que aqui no núcleo maior é quando essas fumaças se unem com as queimadas daqui de Santana, Mazagão e Macapá, piorando cada vez mais a qualidade do nosso ar e deixando como sendo uma das piores do Brasil no momento e até mesmo no mundo. Hoje, o Amapá, então, pode ser considerado o estado com maior índice de fumaça espalhado por todo o estado? Na verdade, é um dos maiores. A gente tem também Maranhão, Pará, Amazonas, que é uma grande área que está tendo muitas queimadas e essa qualidade do ar está incrivelmente alta. A gente pode ver aqui o nível dela está muito alto. Então, a gente está em um nível altíssimo e extremo para as nossas cidades, o que é muito prejudicial para a população. Macapá, Santana e Mazagão, considerada região metropolitana, está sofrendo com essa fumaça, né? Isso, justamente por conta que, olha, na configuração dos ventos, ele sempre vai ser esse padrão, em 90% dos casos. Então, ele sempre vem do oceano, entra no continente e pega toda essa fumaça jogando para a região de Macapá. Então, nessas ilhas, todas estão também pegando fogo. Esse vento está trazendo toda essa fumaça e, infelizmente, está piorando a qualidade do ar do amapaense, principalmente na região metropolitana. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em outubro foram mais de mil incêndios e 17 mil focos de calor registrados em todo o Brasil. O fenômeno climático eunino também tem participação nesse período seco e de poucas chuvas no Amapá. A gente está tendo aí a nossa estiagem, que é de prática, né? Ela está sendo mais prolongada por conta do elmino. Já era para nós estarmos saindo dessa estiagem. Todo mundo sabe que mês de novembro a gente já tem as primeiras chuvas, mas até o momento, por conta do elmino, a gente ainda não detectou essas chuvas aqui no estado. A gente espera que as chuvas retornem somente no mês de dezembro, o que está fazendo com que a nossa estiagem seja um pouco mais intensa e mais prolongada do que o normal. E os ventos, Jefferson, isso também contribui para a propagação do fogo, dos incêndios aqui no estado? Com certeza, né? Como a gente estava mostrando aqui, a configuração dos ventos, ela favorece o espalhar das queimadas, né? Então, quando tem uma queimada, quanto mais forte o vento, mais rápido ele se espalha, mais rápido vai espalhando seus poluentes. Infelizmente, nós também estamos na época de maiores propagações dos ventos, das maiores velocidades, né? Onde eles estão ultrapassando os 45, 50 km por hora. Isso facilita a propagação também das queimadas. Jefferson, aqui existe esse grupo de trabalho. Você faz parte dele. Qual é a responsabilidade desse grupo de trabalho aqui? O PPCDAP tem como responsabilidade monitorar as queimadas, o desmatamento e também emitir boletins e alertas com relação a todos esses fenômenos que a gente está observando, né? Conforme a gente vai maturando o grupo, a gente vai inserindo novos parâmetros e novos ideais com relação ao clima e ao meio ambiente. O grupo não existe de agora, já faz uns anos que ele existe e a gente sempre vem maturando e colocando cada vez mais órgãos e secretarias para nos ajudar nesses combates, seja da qualidade do ar, das queimadas, das mudanças climáticas, qualquer coisa que tenha englobado com o meio ambiente, o grupo está aqui para tentar esclarecer para a população como que está funcionando e como estão ocorrendo os nossos combates. Ainda não existe uma previsão de quando esse período seco e de queimadas vai passar aqui no estado do Amapá. Enquanto isso, a fumaça continua dominando todo o estado. As autoridades de saúde não descartam a possibilidade de recomendar o uso de máscara caso essa fumaça prossiga. Hoje mesmo nós já estávamos colocando isso em pauta que seria o uso de máscaras pela população por conta da máscara qualidade do ar. O TPCDAP pretende sim emitir um alerta ou um boletim com relação à recomendação de uso de máscaras. Agora, essa fumaça, existe uma previsão que possa reduzir ou ainda não tem nada definido? Ainda não há nada definido porque o nosso combate se estreita no nosso estado. E com relação às queimadas que estão ocorrendo no estado do Pará, o máximo que a gente pode fazer é entrar em contato com o estado vizinho e pedir para que ele também entre no combate, já que essas queimadas estão muito próximas do estado do Amapá, mas estão ocorrendo no estado do Pará. Então, hoje, o amapaense ainda tem que ter um pouco de cuidado e se prevenir de fazer essa inalação da fumaça. Com certeza. A gente recomenda o uso de máscara, principalmente máscara com filtros ou máscara de pano e até mesmo máscara cirúrgica. Qualquer uma, principalmente nos horários de pico, que seriam os horários da manhã e durante a noite, por conta do clima mesmo. Conforme o tempo vai aquecendo, essa fumaça vai se levantando. Mas conforme chega a noite e o clima vai esfriando, essa fumaça tem que ficar mais próxima do chão. Então, inaladores, máscaras, tudo é recomendado para a gente melhorar a qualidade do ar que a gente respeita. Esse foi mais um programa Equinócio Verdade. Até o próximo. Equinócio Verdade